Olá, meus peca-lindos! Tudo bem com vocês? Ops! Será que eu posso chamá-los assim? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber, tudo que é bom dura pouco, não é verdade? A gravidade está acabando, mas vocês não podem atualizar antes de conferir tudo que eu vou falar pra vocês. Primeiro, abra o celular e converse com o robozinho. Depois, certifique-se que pegou todos os itens grátis, inclusive o troféu. Depois, vá no seu passe e verifique que pegou todos os itens. E não esqueça das caixas adicionais, hein? Se você tiver 75 mil moedas, então comprar essa armadura que é topzera da galáxia, como diz o Papai Paulo, não é mesmo? Na próxima atualização, ela pode não voltar. E por último, e não menos importante, não esqueça de tirar várias fotos para guardar de recordação dessa atualização que foi incrível. O que acham de eu participar deste canal? Deixe seu like e eu quero ver vários comentários, hein?